As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Os moradores da Vila dos Pescadores e da Rua João Ataliba Vov estão atentos à cheia da Lagoa dos Patos. Segundo informações do Clube Náutico Tapense, a régua de medição da Lagoa marcava na tarde desta sexta-feira 1,85m acima do nível normal. Com o vento sul que soprava no fim da manhã desta sexta-feira, deveria se manter no mesmo nível. O que mais preocupa é o escoamento das águas do rio Guaíba, que nesta quarta-feira atingiu 2,5m acima do nível normal. Com a incidência do vento sobre a Lagoa, o nível não deve baixar. Moradores da Vila dos Pescadores relataram à nossa reportagem que a água já esteve em níveis mais altos e que o estrago nas casas foi grande. Aqui caiu a parede, arraxou toda a parede, aqui e lá até lá, e aí daqui e dali a gente pegou um pouquinho do outro e conseguimos arrumar. Mas agora até que não está nada. Enquanto a recente está começando, mas isso aqui, tudo estêmplo. Aquela última chuva, isso aqui foi tudo aberto. Tudo, tudo, tudo. A previsão para o sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva.